Palavra de vida eterna Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 18 a 21 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo O mundo por isso vos odeia Lembrai-vos daquilo que eu vos disse O servo não é maior do que o seu Senhor Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome Porque não conhecem aquele que me enviou Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós já estamos numa vertente Nas leituras escolhidas pela igreja para este período Que nos apontam para estas despedidas de Jesus com seus apóstolos Sabemos que depois ele morreu, ressuscitou Subiu ao céu e enviou o Espírito Santo Pois bem, os apóstolos de Jesus e todos os discípulos que se seguiram a eles E nós também estamos aqui incluídos Todos nós experimentamos o confronto Até a perseguição, a incompreensão Nenhum de nós está isento disso Ninguém fica de fora dessas possibilidades Basta que alguém queira ser fiel a Deus Com certeza encontrará também O confronto Vai encontrar em sua vida a perseguição e a incompreensão Volto a dizer Basta que alguém aceite ser coerente Porque não dá para combinar o Espírito da maldade, o Espírito do mundo O domínio do mal Com o nosso Senhor Jesus Cristo Sempre deveremos experimentar essa realidade de um confronto Estamos preparados para isso? Estamos dispostos a enfrentar também as eventuais dificuldades? Ou a nossa vida cristã é uma espécie de água com açúcar? Ou queremos, como muitas pessoas hoje Inventar um cristianismo light No qual não existam exigências Do seguimento de Jesus Onde tudo seja muito, muito mais fácil e muito simples Pode até acontecer que algumas pessoas Quando encontram as exigências do Evangelho Queiram deixar a igreja Espero que não aconteça isso conosco Mas que todos nós aceitemos o seguimento de Jesus Que não quer dizer outra coisa Se não tomar a cruz com Ele No amor que Ele vive com o Pai No Espírito Santo E que Ele transmite a todos nós E nos dá esta igual capacidade de amar É palavra de vida eterna O que é 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 Obrigado.